Olá, galera! Sou eu, meu professor Rômulo Bolivar, e estou aqui hoje para falar com você sobre conclusão da redação do texto dissertativo para o Enem. Fica já o aviso de que, se você gostar, para você seguir a gente em todas as nossas redes sociais, para você deixar o nosso comentário, o nosso like, e se puder dar aquela compartilhada, vai ser melhor ainda. Estamos juntos? Muito bem, quando nós falamos sobre conclusão, toda redação que tem como expectativa ser finalizada com uma conclusão, ela quer ver uma retomada daquilo que foi dito no texto. Essa retomada, via de regra, é a reapresentação da introdução sem repetir palavras. A sua convicção, o seu posicionamento, os seus argumentos são revisitados a partir daquilo que você disse no corpo do texto. Quando, porém, nós falamos de conclusão do Enem, o que vem à mente da maioria das pessoas é a chamada proposta de intervenção. Fica a dica, você não é obrigado a colocar proposta de intervenção no último parágrafo do texto. Mas tome cuidado, porque muitos alunos, às vezes, dissolvem a sua proposta de intervenção durante o texto e, na correria, pode acontecer dessa proposta passar sem ser notada. Então, o melhor é, se precisa de proposta de intervenção, coloque mesmo na conclusão. E quais são os ingredientes para que você tenha uma boa proposta de intervenção no Enem? Primeiro de tudo, todo mundo fala, todo mundo repete, é respeitar os direitos humanos. parece uma coisa difícil de se fazer, ter que decorar o manual dos direitos humanos para fazer uma redação, só que não é nada disso. Para você respeitar os direitos humanos, basta você não ir pelo caminho do radicalismo. Ah, porque nenhum político presta? Porque todos os políticos são corruptos? Porque deveríamos acabar com todos os políticos do mundo? Enfim, qualquer proposta que você faça, que seja genérica e que seja radical, corre o risco, mesmo sem você saber, de incidir na chamada ou no chamado de respeito aos direitos humanos. Quer ver um exemplo? Quando o Enem apresentou o tema publicidade infantil no Brasil, muitas pessoas sugeriram na proposta de intervenção que o governo mediasse, que o governo debatesse, que o governo dialogasse com as instituições que produzem publicidade direcionada às crianças. Aquele indivíduo que disse que se deveria extinguir qualquer tipo de publicidade, por exemplo, essas pessoas desrespeitaram os direitos humanos. Por que, professor? Porque publicidade também é entendida como informação. E se você acaba com acesso à publicidade, quer dizer que você está acabando com acesso a um tipo de informação, e bloquear o acesso da população à informação é desrespeitar os direitos humanos. Aí, professor, mas como é que eu ia saber disso tudo? Eu tinha que ter lido no manual? Não! Basta não ser radical! Ah, tem que acabar com tudo... Basta refletir e fazer uma proposta ponderada. Agora, na receita mesmo da proposta, você precisa apresentar um agente social, aquela pessoa que vai agir a favor da resolução ou da mediação do problema social abordado no texto. Você precisa ter uma ação, o que essa pessoa vai fazer, meio ou modo, ela vai usar uma palestra, vai usar uma campanha, vai usar apoio com outras pessoas. Você precisa ter a finalidade dessa ação, Então, é para mediar, é para resolver, é para voltar a um estado XYZ, ou é para conduzir o grupo tal ao estado de XYZ. E você precisa colocar uma explicação sobre um desses elementos. Você pode explicar a importância do agente, você pode detalhar a ação, você pode dar especificações do meio ou modo, ou mesmo você pode dar um desdobramento aí do que seja a finalidade que você apresentou na proposta de intervenção. Tudo bem? Estamos juntos? E aí, entendeu? Quer saber um pouquinho mais sobre cada um desses elementos? Assista os nossos vídeos, nós temos vários em nosso canal. Basta clicar em um desses links aqui. Começou o povo colocando esse vídeo aqui na frente da minha cara, gente. Olha lá, proposta de intervenção está nesses vídeos aí. Dá uma olhadinha. Não gosto da minha cara incomoda. No caso, está incomodando.